Fala galera, estamos aqui em mais um episódio da família Drill que a gente conseguiu criar Só que infelizmente eu tenho uma notícia meio trágica, na verdade bem trágica pra vocês Aquele Drill que tava com nós infelizmente foi devorado pelo Uta Raptor que tava por aqui Ele acabou pegando ali o coitado do Drill quando ele saiu da toca E infelizmente agora não está mais com nós Tadinho do Drill, hippie Drill já Só sobrou aquele ali, vou dar uns gritos pra ele, acho que ele achou comida Tô contigo cara, já se passaram mais ou menos uns 3 dias desde o ataque do Uta Agora com certeza ele não tá mais por aqui E... cadê velho? Ué? Cadê? Cadê o outro Drill? Ele tava gritando Ah tá aqui ó, beleza, achou comida, muito bom, maravilha Já estamos né, completamente adultos agora Eu não sei se é uma boa, embora agora não tenha mais carnívoros Mas eu não sei se é uma boa a gente ficar porque o Uta já sabe onde a gente mora Então se ele quiser comer, devorar alguns outros Drills, ele vai conseguir achar gente Né, então eu não sei se uma boa seria a gente migrar deste local Podem ver que agora é 8 horas da manhã também Eu estou aqui completamente adulto, como eu falei antes E eu acho que é bom a gente migrar mesmo Eu acho que é melhor isso Faz tempo Tá, vou esperar pra ver o que o nosso brother ali vai querer Eu vou correr pra nossa toca que é mais seguro Que novamente eu perdi, não sei se ela tá Caraca, velho A toca é muito camuflada Aqui ó, achei Beleza Vamos entrar aqui Pronto Entramos aqui nela Ficar aqui deitadão Ficar de boa Tranquilidade Tá de brincadeira Olha só, giganotossauros Será que são aqueles mesmos gigas do episódio anterior? Não sei Na verdade eu acho que eram 3 gigas, né Vou ameaçar Eu falei que poderia chegar carnívoros aqui Aí ó, mandar ameaça pra ele Aí ó Mordido Isso aí, vai embora Não volte mais aqui Eu acho que é uma boa a gente migrar mesmo Tá meio perigoso já O que que tu acha aí, Drill? Tá perigoso? Certa resposta É, os gigas foram embora agora Mas... Olha aí ó Cara, pera aí Eu acho que é a mesma família Mas eu não lembro se esse giga aí era... Era dessa cor Não, não Acho que não é não Mas que coincidência São 3 gigas Enfim Vamos tomar uma aguinha aqui Os gigas tão indo embora agora Tão migrando Eu acho que é uma boa a gente migrar também Não por causa desses gigas Mas... Pelo visto aqui A passagem mesmo De carnívoros Tinha aquele Uta Que eliminou, né O nosso companheiro Ou a nossa companheira Que eu acho que era uma fêmea E os gigas se foram agora Beleza Maravilha Vamos voltar correndo pra toquinha Daí a gente recupera bem Já come um pouquinho mais aqui Volta e já vai embora Já migramos Eu acho que esse drill aqui Com certeza deve estar adulto Na verdade Acho que ele está adulto mesmo Então vai ser fácil pra ele migrar Também Aí, ó Ele vai entrar agora na toca Entra aí É a fila Isso aí Agora é a gente Foi Empolgante Toma aí Aqui, ó Vamos adzir E vamos deitar Pronto Descansando Infelizmente não tem banheiro Me desculpa aí, Will Pega essa referência aí, galera Enfim Vamos ficar aqui deitadão Descansando Depois a gente sai É Eu acho que de fato Agora os gigas foram embora Saíram daqui Já estou migrando bem feliz O outro drill Ele está lá atrás Ele está destruindo a toquinha E também Se alimentando Enquanto isso Eu estou andando aqui Bem tranquilo Qualquer coisa Se ele não me achar Eu dou um grito aqui, ó Ó Para alertar todo mundo E vamos andando Na cautela Na manha A gente não está com fome Também não está com sede Maravilha Eu acho que a gente vai seguindo por aqui até Se bem que Se a gente seguir reto A gente pode dar de cara com os giganotos Então Não sei se é uma boa ideia Olha o drill aqui E aí, drill Vambora Vamos correr É para cá Vamos lá Agora acelerando E olhando para os lados Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Depois de muito Muito Mas muito tempo A gente chegou aqui Na queda da morte E Eu acho que eu vi um herreiro Ele estava seguindo a gente Até Ah, lá está ele, ó Olha lá ele Vamos dar ameaça O outro drill Ele está aqui em cima E eu estou correndo em direção a ele E olha lá Um portassauro Lindo portassauro Estamos indo em direção A uma grande manada Que a gente localizou aqui Na verdade Não fui eu que localizei Foi o outro drill Que a propósito Onde é que está o cara Ah, está ali, ó E aí Está me procurando Calma, cara Eu sei O cara passou correndo Gritando por causa da herreira Eu vi também Eu vi Fica tranquilo Pular aqui, ó Chegamos já Ha Ha Numa grande manada Olha só o tamanho Eita Nossa, tem uma toquinha ali Peraí Tem drill aqui? Se bem que pode ser Toca de piscitaco Também, né É Enfim Vamos correndo aqui Vamos lá para o outro lado Estamos aí Vamos fazer uma casinha também Vambora Aqui, ó Aê Montando aqui uma casinha Deliciosa Bonita No meio dos ninhos Olha o tamanho Dessa grande manada Linda manada E tem uns alossauros ali, ó Vou ameaçar Uma ameaçada Tem um alossauro filhote ali Deitado em cima da montanha E aí? Ué Ó O cara aqui E aí? Como é que tu tá, pequeno Maiassauro? Tranquilo? Sem agressividade Olha o tamanho dos dinos que tem aqui Chante Para Tudo adulto Cadê a casinha que tava aqui? Foi destruída Ah, não Tá aqui, ó Vamos ver se tem alguém Toque, toque aí Posso entrar? Não Vou invadir já também Aí, invadir Tem ninguém aqui Ok Ou será que é esse? Peraí, é esse? Ó Caraca, eu achei que era meu companheiro Olha o drill aqui E aí? Mandei amizade pra ele Ô, tô ameaçando Vou sair lá fora pra ver Ô, será que tá acontecendo combate aqui? Batalhas? Vamos ajudar, né? Tamo aqui pra ajudar Olha o herreiro ali correndo Ah, era aquele herreira Aquele herreira que tava perseguindo a gente Ô, cuidado aí pra não dar cabeçada em mim, Chante Caraca, ele quase me acertou Na moral Ali, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Ó Mandando mordida Ameaçar Tem que ameaçar, né? Mostrar a potência do nosso drill assalto E cadê o outro drill? Sumiu? Não sei agora Olha quantos filhotinhos tem aqui Nossa, tem uma galera de filhote É mesmo uma área dos ninhos Tá, vamos ficar deitado agora E observando ao redor Esperando acontecer algum ataque, alguma coisa Olha o herreira tomando água ali do outro lado Nem parece que ele pode atacar a gente a qualquer momento E tava nos perseguindo Mandar ameaça pra ele Aí, ó Aqui, ó Mordidinha Só pra ele ficar esperto Eu também tenho que ficar esperto Olhando pros lados O cara tá tomando água meia hora Tu acha que Ele tá fingindo que tá tomando água Ele tá ali, ó Tipo, tomando água e derramando, né? O cara fingindo, véi Sai daqui, herreira Você não vale nada Tu não engana ninguém, cara Tava só analisando ali Se merecia me atacar ou não, né? Se ele poderia me atacar no caso Porque merecer A gente não merece A gente é um pequeno drill lindo, bonito Enfim, beleza Ó o herreira aí Ó o herreira Ó, eu vi isso Ó o herreira Quer pegar o filhote Alossauro Caraca Ó, mordeu Ó o dácio do herreira Só porque ele é rápido Se achando poderoso Enfim Tamo aí Cadê o outro drill? Deve tá dentro da nossa toca Provavelmente Deve tá lá dentro Se protegendo Enfim Vamos correr agora Pro outro lado aqui Em direção ao grande Puertasauro Olha a magnificência Do Puertasauro Ó o tamanho do cara Passar aqui embaixo Ô louco, velho Mandar um site pra ele Pronto Obrigado aí pela presença Grande Puertasauro Protetor Aqui do nosso grupo Capaz Os protetores Mesmo São os Shants Eles que ajudam bastante Bota o moral nos outros Incrível Olha só o Puertasauro Ele tá caminhando E ali atrás Tem o filhote Deixante Viu? Totalmente seguro O filhote Deixante ali ó Se sente completamente Protegido Pelo guardião Puerta A gente também Deixa eu ir correndo aqui Eu acho que não tem Mais nenhum carnívoro Além daqueles Alossauros E do herreira Pelo que parece Eu acho que sim Na real Bom Enfim Vamos voltar ali correndo Ir pra nossa toca Outro de ultralata Vindo? E aí Drill Não fica muito longe Vou lá por cima dele ó Nossa Pulei muito alto Caraca Fui com medo agora Achei que ia quebrar uma perna Sei lá Vamos Farejar aqui Vamos ver se tem comida Ah lá tem ó Tô vendo Tô vendo Nem preciso farejar Tô vendo que o Drill Já achou também É ali ó Opa Deixa um pouco pra gente aí Cara Não come tudo Não come tudo guloso Coitado filhote Tava se alimentando A gente tirou ele Caraca Na moral Olha isso aqui Uma migração Do entirado Sonorex Tem três adultos E o cara tá vindo Na minha direção Completamente desesperado Pra me devorar Eu sei Eu sei Pequeno Ó Dá uma mordida Nele vai ver Aqui ameaçando Ó Sai daqui ó Tu acha que vai me pegar? Mordei ele Aqui ó Sai rapá O cara achando Que ia me pegar né Tá louco Tô aqui Tô aqui Drillzinho Tô aqui Aqui Tô aqui Cuidado que tá vindo Tiranoçano Rex E são Vários Tiranoçano Rex Vamos voltar Vamos correndo agora Até o Pac tá correndo Todo mundo correndo Começou Tão atacando ali ó Já morderam o Shunt Morderam de novo Eita nossa Cabeçada pra tudo Contelado Ó Morderam mais uma vez Caraca Daram umas duas seguidas No Shunt Eu acho que ele vai cair Eita Vai sobrar pra gente Olha ali no meio Tô no meio da batalha Eita Caraca Morderam os dois Caiu Ó já era Um caiu ali Tô ameaçando Ih Se foi Perdemos aqui O Shantungossauro Eu falei E o outro ficou Gravemente ferido Muito ferido Foi bem cara Foi bem Fica tranquilo Não tinha muito o que fazer Mas bom É sobre esta batalha Então que a gente vai ficando Por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Acabou de aparecer Outro porta do nada O cara veio da onde? Do mato ali em cima? Eita Nossa Mas bom Vamos entrar agora Na toquinha aqui ó Ó Entrar na toquinha Pronto E agora estamos Completamente seguros Essa loucura aí Foi muita loucura Pra gente E espero que vocês Haviam gostado Desses dois episódios De Drill Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau